Olá pessoal, você já ouviu falar de super alimentos? Os super alimentos são aqueles alimentos que são extremamente perfeitos, completos. Você pode adquirir todas as nutrições de uma vez só. Por exemplo, o ovo. O ovo é um super alimento. Só falta vitamina C, ele tem todas as vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas para o ser humano. É nutricionalmente completo. Mas, tem muita gente que não come ovo, não gosta de ovo vegano. Então, existem outros 2 tipos de super alimentos que completam esse vazio. Para quem não me conhece, sou Peter Liu, sou especialista em apontura e medicina xícara. Quem são esses super alimentos? Chlorela e espirulina. São 2 tipos de algas. Então, para quem não sabe, a chlorela é um tipo de alga verde, de agua doce. A espirulina, na verdade, seriamente não é um tipo de alga, mas é uma pessoa que é conhecida como alga azul, na agua salgada. Ela é a agua salgada. A NASA, os astronautas começam a usar, porque eles são tão completos, tão completos... Quando você faz um shake de manhã, você coloca 2 colheres, 1 colher dessa espirulina ou chlorela... Você já tem uma nutrição completa. Você não está alimentado pela energia, mas, nutricionalmente, você não falta mais nada. Então, experimenta fazer esse shake. O que são tão perfeitos? Eles tem muito alto teor de proteínas. Então, são variedades de aminoácidos. Tem muitos aminoácidos... Que nem a espirulina, tem mais de 18 tipos de aminoácidos. Mais do que completo. Se você juntar gordura... A chlorela tem 20% de gordura... E a espirulina tem 7%. Se você juntar a proteína e a gordura... Chega até 65%. É muito. Muito mais que carne, muito mais que painços e outros vegetais. Então, é extremamente alto teor de proteína. E ainda, os 2 tem carboidrato de 20%, 24% e tem fibras. E tem mais minerais, vitaminas minerais. Praticamente, você fala assim, vitamina A e Z. Onde tem? Praticamente, é um complexo de vitamina. Sabe aquela vitamina que você toma centros A e Z? Só que ela não tem aminoácidos. Existe algo mais completo que isso? Não existe. Por isso a gente chama esses super alimentos. Principalmente para veganos. Tem pesquisas que mostram que a espirulina tem vitamina B12. Só que a maioria parte da B12 dentro da espirulina não é suficiente. Não é bioativo. Que situação eu vou usar? E que tipo de pessoa eu tenho que usar? As pessoas que tem muita fraqueza muscular, alimentação, falta de nutrição... Intestino irritável... Estão em cima de 60, 70, 80 anos... Ou muito fragilizadas. Sabe aquelas pessoas que ficam no hospital, post cirúrgico... Você quer um alimento mais completo para garantir que não faltem micronutrientes? Porque os dois são unicelulares. Unicelulares que absorvem todas as nutrições no ambiente onde elas estão. O que a gente pode juntar com os dois? Você melhora a qualidade de vida. Tem um efeito de retardamento do mesmo. Envelhecimento. Como se fosse um rejuvenescimento. O segundo é multivitaminas. A e Z. O terceiro, os dois baixam o colesterol. Ajuda a reduzir o colesterol homi. Melhora o colesterol bom. E o quarto, os dois podem ajudar a pressão. Diminuir a pressão arterial. O quinto, melhora a sensibilidade à insulina. Melhora a redução da glicemia no sangue. Então, para quem é diabetes, vai ajudar como o alimento melhora. Como que usa isso? Você simplesmente... Eu tenho uma lista aqui no meu site. Ele está junto com chlorela, espirulina e Q10. Tem a coenzima Q10. Então, aumenta mais o Q10. Para quem não sabe, aumenta a força muscular. Principalmente para quem usa estatina, você é obrigado de usar Q10. Então, se você está tomando isso, você está fazendo shake de manhã... Você pode colocar uma dosadora dentro desse aqui. É uma colherzinha. Uma colherzinha de 5g. Isso aqui dá para 1 mês. Eu vou colocar esse link embaixo, no comentário fixado e na descrição. No meu site tem. Você pode clicar nesse link e adquirir esse produto. Então, você coloca no seu shake. Tudo que você precisa, você coloca esse shake. Suco, iogurte... E colocar uma colher dessa e acrescentar. Isso seria um auxílio de super alimento. Então, você garante que você não falta mais o micronutriente. Você come, come, come. Muita pessoa pensou pelo sabor, pela energia. Mas, não pela nutrição. Você também precisa cuidar da sua nutrição. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.